Olá, para todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Bom, hoje vamos continuar aqui com o Mega Homem 4, um Droom Man agora. O legal é que o Mega Homem do Mega Homem é tudo colorido o negócio, né? Quando você escolhe o boss. Bem legal isso. Pena que o Mega Homem do Mega Homem é o Mega Homem mais fraco de todos, né? Porque ele não pode receber dano de nenhum inimigo, porque ele já fica perto da morte. Já tem que preparar o funeral dele. Porque o Mega Homem do Mega Homem é muito fraco. Ele tá uma dano demais para os inimigos. Esse Doutor Costa Saco aí, ele cria um robô forte mesmo. Essa música do Droom Man é legal. Dá pra carregar o tiro, mas, sei lá, vale... Acho que vale a pena também, só atirar normal que funciona. Atirar o tiro carregado ele fica mais como um extra mesmo, né? Caso você queira dar um tiro concentrado nos boss aí. O que que tá acontecendo que dá um duplo clique nesse controle aqui desgraçado? Sei lá, véi. Tá, aqui tem que ser o Rush Coil. Vai. Ô, caramba. Cadê você, Rush? Aí. O cachorro fica passando direto? Esse cachorro aí é safado, não quer me ajudar, não. Esse cachorro aí tá... É bandido demais. Tá trabalhando pra... Ele é cachorro espião, eu acho, né? Ele não aparece na hora que eu quero. Caramba, conta a Joaninha aqui, sai fora. Tá. O Mega Man 4, ele começa a ficar complicado mesmo nas fases do Willy, né? Isso, na verdade, pra qualquer Mega Man, mas o Mega Man 4, mas principalmente, porque ele não é tão... Ele não é tão dificultado enquanto isso. Eu que tô... Eu que tô falhando aqui na... Quando eu joguei pela primeira vez, eu tava até melhor do que eu tô jogando agora. Esses carrinhos aqui de controle remoto. Esse cara parece que ia tá na fase do Turbo Man, do Mega Man 10, né? Ou do... Do 9, não lembro agora qual que era. Às vezes eu esqueço de qual Mega Man é cada criatura. Tem esse negócio que cai pedra aí. Caramba, velho. Sai daqui, satanás. Aff. Eu falo que o Mega Homem é fraco pra caramba, meu. Não é possível esse Mega Homem, mano. O cara é muito fraco. Eu nunca vi robô morrendo pra pedrinha daquele tamanho. Caramba, meu. É muito fraco esse Mega Homem. Fico impressionado com a fraqueza desse bicho. Aí, que robô fraco da peste, meu. Ah, peraí, não. O negócio é ligar a chuva aqui pra... Quero ver agora a pedra aparecendo aí. Vai. Ok, ó. Pedra de novo aqui. Vai chover aqui. Esse golpe da chuva é muito apelão, né? Oh, caramba. Aê, caramba. Chega ali. Cuidado, meu. Vai chover tudo aqui. Vai chover até o amanhã, né? A dança da chuva do Papacapim aqui. E tudo mais. Por que eu peguei vida? Porque eu tô quase sem vida já. Não lembro do Drill Man ser exatamente complicado. Mas eu não lembro os ataques dele. Então, vai ser ruim pra mim de qualquer jeito. Cadê? De onde que esse homem... Ah, vai surgir no meu brioco. É isso aí. Uma broca, meu. É, broca rima com brioco. Na verdade, não. Mas... Mas é exatamente o que o cara faz, né? Vamos usar o dive aqui. O dive negócio. O cara fica se enterrando no chão e demora 20 anos pra sair, né? Mas não tem como eu calcular quanto tempo que vai. Ó. Espera. Oh, caramba. Mas esse negócio aí é... Oxi. Ô, demônio. Tá bom, véi. Ah, miserável. O cara é ruim, véi. Ele fica... Demora 20 anos pra sair do chão. Não tem como você calcular um timing tão demorado assim. O cara entra no chão e fica lá. Ele fica esperando, né? Parece que ele tem que fazer... Meia volta na China pra chegar de volta. Não sei, né? Bom, tá feito. O que eu ganhei aqui? You got... Rush Jet. Ah, finalmente Rush Jet, né? Rio de Janeiro aí. Consegui. Finalmente. Tá. Homem Faraó. Vamos lá. Eu deixei o Homem Faraó por último. Que eu sei que ele é o... Ele é o mais puxado de todos. Aliás, eu devo me matar no começo aqui já pra... Pra... Eu não morro não? Ah, morri. Beleza. Vamos lá. Bom, agora eu já tô com as duas vidas aqui. Já posso ir tranquilo na fase. Ô, caramba. Tá. Cuidado aqui. A luz aqui é do... Do Homem Faraó também é legal, velho. Ele é o robô mais legal desse... Desse Mega Man aqui. Eu acho. É pra cair aqui? Sei lá. Vamos na fé, né? Mas o do Faraó Man parece até um Castlevania, né? Um pouco. Por causa dessas tochas aqui e tudo mais. Tô parecendo que tá num Castlevania. Tem que ter cuidado que os... Que os bosses do Mega Man 4, apesar de tudo... Né? Eles têm... Se eles me acertam... Só algumas vezes ele já me mata, né? É mais fácil. Esse Mega Man aqui é mais fácil que os outros, mas... Mas os bosses, eles são um tankudo. Quer dizer, tankudo não, né? É o Mega Man que tá fraco nesse jogo, não sei. Eles são muito fortes mesmo. Tomo umas poucas porradas e já morro. Então não tem muito... O Rush. Esse robô espião. Pera aí. Aí. O Rush é duro, né? Pronto. Acho que eu já tô com o suficiente. Engraçado que tem dois algarismos ali, né? Espaço pra dois algarismos. Mas. Mas o jogo decide que só pode ficar com o Mob Energy Tank. Eu não entendo por que que eles fazem isso. Só pra trollar mesmo, né? Fala sério. Não! Caramba, essa paradinha aqui quase me matou, velho. Aqui é só calcular o timing desse cara quando ele abriu o olho. Isso aqui, o próprio inimigo, quando ele vai atirar em você, ele te ajuda. Basicamente, pra você saber o timing certo. Tá, vamo lá. Aqui eu já não sei como é que fazia, não. Aqui é... Aqui tem que meio que... Se eu tiver que usar o Rush Jet, eu uso, velho. Tô nem aí. Vou usar o Rush Jet mesmo, se eu precisar. Não tô com confiança no meu analógico do controle, não, velho. Tá, mas já cheguei aqui. Cheguei no Homem-Faraó. O Homem-Faraó aqui... Vou tentar, ó... Vou dar aquela tentada básica nele com um tiro normal. Mas ele é meio louco. Ele fica pulando pra lá e pra cá como se fosse uma... Uma caca louca. Ele não carrega o tiro também, não. Legal, velho. Ele também consegue carregar o tiro, ó. Ó, que legal. Uou! Legal nada, velho. Tem nada de legal nisso. O cara tira 20 danos de mim e eu não tiro nada dele. O caramba, me encurralou aqui também, né? Tinha que fazer o slide na hora certa ali. É, porque eu não sei como é que vai. Quando ele me encurrala ali é meio ferrado. Mas eu consegui arrancar bastante vida dele até... Pela primeira vez que eu fui. Vamos acabar com isso logo. Tem fraqueza paralisia. O que ele aumenta a vida dele, ele já vai morrer. Não, peraí. Ah! Não é isso não, velho. É diferente. É diferente. O negócio dele não é que nem o Kick-Homem, não. Agora ele não vai conseguir meu poder, não. Fazer que nem aquela porrada que ele deu no Mega-Homem. Aquela porrada... Se ele desse soco no jogo, posso que ele matasse o Mega-Homem rapidão, velho. Que nem ele faz no desenho. Dá um socão na cara do Mega-Homem. Dá vontade de eu fazer isso no Mega-Homem. O cara... Muito fraco esse robô aí. Bom, beleza. Suscetível à paralisia. Bom, é isso aí. Tá todos os robôs... Os oito robôs mortos, né? O Doutor Kossasako já era. Perdeu todo o trabalho. E é isso aí, né? Abre aqui a fase dele. Bom, mas é isso aí. Vou deixar esse vídeo por aqui. Falou. E fui.